Música TVG Sul e na cobertura da Vessui América Latina 2010 Estamos aqui com o presidente da Associação de Criadores de Suínos do Mato Grosso O senhor Luiz Ortolan Salles Sr. Salles, queria que o senhor fizesse uma avaliação desses primeiros meses de 2010 Em relação a suinocultura no estado Nós no estado do Mato Grosso A gente está um pouco otimista Que iniciou o ano Teve uma melhora de preço Retomou o lucro na atividade Mas ainda a gente está com bastante cautela Esperamos que se mantenha nesses níveis Há algum fator que comprometeu o desenvolvimento da atividade no estado neste ano? Olha, nós lá no estado Continua sendo logística Nós precisamos que o governo invista em infraestrutura Que melhore essa parte Porque a suinocultura lá tem todas as condições para se desenvolver e ser forte Mas precisa melhorar a parte logística do estado A perspectiva para este ano Nesses meses que faltam, o que o senhor avalia para o segundo semestre? Olha, nós esperamos que se mantenha com os preços firmes E não nos iludimos, temos quase certeza que o custo das matérias-primas deve subir um pouco Mas vai ser um ano bom para a suinocultura Falando um pouco do trabalho da associação O senhor podia elencar um pouco as atividades e prioridades que a Crismat vem desenvolvendo Ou vai desenvolver neste ano? A nossa associação tem como prioridade unir a classe E não só o suinocultor como todos os envolvidos na cadeia, indústria, todo o setor E com isso trazer essa união para fortalecer a suinocultura E com isso também a gente tem trabalhado em cima do consumo interno A gente acredita que o grande... O que a gente pode conseguir é um aumento aqui no consumo interno É onde nós temos que trabalhar O estado não participa diretamente do PNDES Que é o Projeto Nacional de Desenvolvimento da Suinocultura Desenvolvido pela BCS Mas o estado tem desenvolvido ações no sentido de aumentar o consumo É, infelizmente a gente não está participando nesse primeiro momento Foi questão lá de... Com o SEBRAE e a associação lá Talvez não terem sido agilizados na hora certa Mas provavelmente no próximo ano nós estaremos participando Mas mesmo assim a gente vem fazendo Seguindo inclusive os conselhos do PNDES Que é um programa excelente Que eu acho que já começou a surtir os efeitos E sem dúvida vai atingir os dois quilos esperados E nós esperamos estar contribuindo Na medida do possível lá no Mato Grosso Nós conversamos com o presidente da Crismat Sr. Luiz Hortolan Salles TV Gessuli Na cobertura da Vessu e América Latina 2010 E nós esperamos a fazer o que é 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 o que O que é isso?